Muito buenas ai, estou ai, aquele bom mate amargo ai para nós ai, tomando aquele como nós chamamos ai no sul de chimarrão erva mate ai, buenas barbaridades, e estou ai para apresentar para vocês ai uma cordionazinha ai, uma todesquine, todinho original, sonzinho bacana, uma gatinha bacaninha ai, que dá para fazer a festa ai, para você que quer começar e quer estudar ou quer brincar ai tranquilo, uma gaita de preço acessível, som bacana, um som da todesquine, já vamos ver, aqui o prendedor de mão esquerda, bacana, a rondana aqui para prender, essas partezinhas assim para sentar ela, tudo bacaninha, parte atrás também, gaita que está perfeitinha aqui e tal, e alça né, alça bacaninha e tudo, então uma gaitinha tranquila, aqui não tem dois registros, é daquelas primeiras da todesquine, em metal aqui o registro, o pessoal chama isso aqui de costela de boi, mas é um jeito assim, da maneira que a todesquine fez lá, lá no tempo, começa a todesquine e aqui com os prendedor, que não é no início a todesquine, depois passaram a fazer em couro, então em couro, agora ela está em metal ó, você tira aqui, prende aqui, mesma coisa você faz aqui ó, puxa aqui e ai tem a gaita pronta para você, para você desfrutar do que você quer fazer com ela, e fazer uma escala aqui, dó maior para você sentir o som total, barpejo, uma gaita que tá... Então, só fazer a festa... Então, está aí, não tem... Aqui está super afinandinho, tudo tranquilo, não falta palheta, não falta nada, fole, ele está com fole antigo, que é o fole original dela, mas um fole que está perfeito e firme, né, não tem vazamento, não tem nada, né, então, se você quer, às vezes, uma beleza maior, pode pôr um folezinho novo, aí você, folezinho vermelho aí, de preferência, aí junto com o preto, aí ficaria bem bonito nessa gaita, mas por enquanto ela está assim, é para facilitar valores e tal, e não deixa de ser as famosas todesquine, toda revisada, toda reformada, como você percebeu aí, na maneira de pôr o som, então, uma gaitinha que vale a pena apostar nela, tranquilamente, então, uma gaitinha, são gaitas com preço acessível, mas para você iniciar, principalmente, se você vai iniciar a aula, fazer estudo de acordeão com alguém, está aí uma excelente gaita que você começasse o estudo, de viadinha, bacaninha, piazão aí de 10, 12 anos, uma mocinha, muito excelente, né, e daí aquele som, né, como nós temos que é o som, som de brilho, que nós falamos, que a Todesquine trouxe, lembrando que essa gaita era e aí parou, mas até então essas são gaitas daquelas épocas, essa deve ser uma das primeiras que eles fabricaram lá na Todesquine, no início do trabalho deles, mas está aí uma excelente gaita, lembrando que eu tenho uma super 8, que está os vídeos aí, vocês devem estar acompanhando, ela é de 1960 e eu não troco, não faço o meu show, o meu toque com ela e uma gaita você vê quantos anos anos não tem, né, e está tranquilo, então mesma coisa aqui, são instrumentos bacanas, então está aí, acho que está demonstrado, então siga aí, curta aí, tem vídeo no YouTube, eu tocando com ela e tal, acessa o YouTube lá, não esqueça de dar o joinha, acessar lá, entrar na minha rede social, no Instagram, no Facebook e acompanhar o professor Algarcio Portela ou Algarcio Portela lá no Face, o mestre Al e tal, e levando essa arte em frente aí, beleza? Então um abraço a todos aí, tudo de bom aí e até! Buenas! E aí